Música Muito bom, hoje é um vlog de natal Vou levar vocês comigo pra fazer algumas coisinhas Típicas aqui de natal São já depois de nove e meia da manhã Nossa, esse jornal tá aberto Tava assim de jeito nenhum. Não sei. E uma coisa que acontece muito no quarto, pelo menos como a gente, na temperatura do nosso corpo sobe, e fora tá frio, fica assim, ó, meio molhado, dá pra ver? E isso acaba estragando o rodapé. Então sempre tem que vir com uma toalhinha aqui, secar, quando acorda, porque senão começa a pegar mofo na parede. Enfim, problemas que eu não tinha no Brasil, né? Agora tudo tijolinho, nem rodapetinha. Mas, beleza. Coisas que acontecem, os cuidados que a gente tem que ter no Natal, no Natal, no inverno, da mesma maneira que a gente tem que ter alguns cuidados com a casa também no verão. Tô esperando o digníssimo, o nosso digníssimo consegue pegar o lixo pra gente ir ao mercado, comprar algumas coisas, porque hoje eu vou fazer uma receita. Eu vou tentar fazer duas, saber como eu tô de ânimo pra levar pra casa dos meus sogros no Natal. Porque eu sempre vou só com a pança, sabe? Eu nunca levo nada. Eu acho que todo mundo faz, mas quero ser diferente. Aqui tem vários mercados próximos. Porque aqui tá o dia, o líder, e lá pra trás tem um carrefour. Aqui é o China que eu sempre venho, lá pra trás tem um carrefour, e vou abrir um Mercadona também. Mas, ó, já tem gente aqui, ó, o senhorzinho com o carrinho esperando. O senhorzinho já tá preparado, só os ancião e nós. Nós, como dois adultos, colocamos o lixo num porta-malas do carro, fomos fazer compra, levamos o lixo e trouxemos o lixo de volta pra casa. Por quê? Porque a gente levou o lixo pra passear. Isso, como se fosse um mascote, sabe? O pet, a gente levou o lixo pra passear, trouxe o lixo de volta, e agora meu marido vai jogar o lixo fora, que tem lixeira que vai de casa, e eu vim trazer as compras pra cima. E foi basicamente isso. E depois eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo quanto que custou tudo isso. Música 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 Parece que tá dando certo. Parece, né? Só parece. Estávamos assistindo Mortal Kombat, mentira, eu tava registrando o vídeo. E o bonito dormiu, tanto chile que tanto chile que fez e dormiu durante o filme inteiro. A cara da pessoa. A cara da pessoa, não tem nem vergonha na cara dele. E aí a cozinha tá parecendo que caiu uma... Porque, né, ele não lavou os pratos, ó, como que tava gostado. Mas a torta, gente, ó. Vou colocar aqui em cima porque já tá frio o forno. A torta. Eita, pega. Meu Deus, eu acabei de ganhar o forno. Olha que lindeza. Ó. Tem que ficar na geladeira sete horas a outra. Também ficou bonita. Só que como não ficou assim na parte de cima, né? Não ficou douradinho. Essa daqui ficou... Negruz. Porta da família. E aí eu vou colocar na geladeira. Até pertinho da hora da gente ir. Aqui tem chocolate de vídeo. Só que eu não sei se esse chocolate ainda tá prestando. Então se não der pra usar, eu jogo ele fora. E faço ganache, pão de chocolate. E aí eu ia lavando a louça. Não foi na cozinha, né? Que eu tenho mania. Só que eu falei, quer saber? Não vou. E a gente, quando vai passar na casa da minha sogra, eu fiz essa torta porque o namorado da minha cunhada não provou da outra vez que eu fiz, no aniversário do meu marido. E ele falou, o único que não provou é eu fiz. Pra ele provar é porque todo mundo gostou dessa torta. É impossível não gostar dessa torta. E aí eu fiz essa daqui também, que é de maçã, né? Pra não fazer só chocolate, 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 cheesecake, chocolate. Fiz essa de maçã. E essa eu não vou colocar na geladeira não. Vou deixar aqui. E aí, na verdade, a gente já deveria desenformar ela, né? Vamos ver se dá certo se desenformar. Esse prato aqui, eles falam que é fointe. Quando é assim, de cerâmica, assim, grande, sabe? Olha que lindo o detalhe. Adorado. Eu queria ter usado quando viessem meus amigos e meus parentes, né? Pro meu casamento. Que no caso ninguém veio, só veio minha mãe. E não teve, assim, nenhum motivo de fazer, assim, um almoço grande, sabe? Ai, gente, não sei se eu desmoldo isso daqui aqui. Não sei se eu passo a faquinha. Acho que eu vou tentar passar a faquinha. E aí, como não fiz nada, assim, específico... Mano, esse negócio tá... Soltando. Não fiz, assim, muita comida, assim, né? Pra servir. Eu não usei. Acabei não usando. Então, eu vou desenformar agora. Se desfazer, eu vou levar desfeita mesmo. Tô nem vendo. Tô nem vendo. Vamos ver. Ó, parece que deu bom. Ó, soltou, soltinho. Gente. Ó, deu bom. Deu bom, ó. Torta de maçã. Não sei como eu vou levar isso no carro, mas beleza, né? Porque tem que levar esse a outra. Olha, sai de fumacinha. Baby, vem a ver a tarta de manzã. Bom, não está. É de manzã? Que? É de manzã. É de manzã. Muito bom. Tá bom? Tá bom? É de manzã. Aqui os presentes são dados no dia 6 de janeiro, segundo eles pelos reis magos. E aqui eu tenho o meu rei mago, que vai dar uns presentes debaixo da árvore. Sim, eu te disse que precisava da cama, mas sim que estupieras holda com ela. Ho, ho, ho. Mas você é papai Noel ou você é um rei mago? Ah, Larissa, não sei. O cosplay é tão limitado. Não me deixe de carbono, que não quero. Você não me deixe. Eu me deixe de oro. Oro? Oro. O que você diz? Oro. Oro! Oro. 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 na moqueta. E eles querem celebrar, querem festejar, querem baladinha. A gente foi para a minha sogra e nós estávamos separando primeiro as entradas, que é o que eles costumam comer aqui, que é ramon, que é presunto de Parma, como a gente conhece no Brasil, e uma tábua de queijos, um pão também na mesa, que sempre tem aqui. E a comida costuma ser, o primeiro prato, uma coisa de casca, de camarão ou cigala, que nem a gente fez, e o segundo prato, carne. E a tradição mais comum aqui na Espanha é que você coma as 12 uvas com as 12 badaladas do primeiro dia do ano, são 3 segundos para comer cada uva e cada uva você tem que fazer um pedido. E também tinha a opção de uvas de lata, uvas em almíbar, como eles dizem aqui em conserva. E também tinha essa opção que, eu confesso, é muito mais fácil do que comer a uva natural. Ele é muito bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí